Boa noite pessoal Boa noite Vamos começar, vou começar um bate-papo sobre Prezi Quem quiser tem umas seis cadeiras aqui na frente Pra não ficar triste Tem um homem da iluminação aqui que me ajudou com a iluminação Aliás, como é seu nome da iluminação? Eliseu Eliseu Isso que é agora em parceria, né? A Priscila achou um cara da iluminação pra conseguir filmar aqui Vamos lá pessoal Eu vou falar um pouco sobre Prezi Eu sei que alguns de vocês estão aí bebendo, comendo Mas aos poucos vocês vão interagindo Bom, quero agradecer a Priscila Cadê a Priscila? A mestre de cerimônias que me abandonou, deixou aqui Quero agradecer o Mixelânia por essa oportunidade De compartilhar um pouco da minha experiência com apresentações Opa, peraí que eu preciso voltar aqui Bom E esse é o meu blog O meu site de palestrantes Antes de continuar falando do Prezi Eu vou me apresentar rapidamente Eu sou um japonês baiano Alguém falou que tem um... Que tem parentes na Bahia Eu sou um japonês da Bahia Vim morar em São Paulo E eu trabalho com marketing digital desde 2002 Mas eu fiz uma grande transição em 2014 Eu criei um projeto chamado Academia Confid Mas em 2016 eu criei um projeto de co-working virtual Chamado Co-Working Confid Depois vocês podem visitar pra conhecer um pouco mais sobre esse projeto E eu tenho dois projetos Na área de comunicação Um deles é a Elementa Que é um grupo de profissionais de marketing digital Conteúdo e vídeos E o outro é a SBAP Que é a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais E eu participei de um concurso ano passado De startups na área de educação E eu, pra encurtar uma conversa um pouco mais longa Eu fiquei em primeiro lugar nesse concurso Que era uma competição de projetos inovadores na educação E eu fiquei em primeiro lugar com um projeto Confid Geeks Que é um projeto de escola online de programação e robótica pra crianças Quem tem filhos pequenos aqui Na faixa de 6 a 14 anos? 6, então, é público-aula Então anota esse endereço Aprender a programar hoje em dia É fundamental pra crianças de qualquer idade De 0 a 100 anos Mas vamos lá, pessoal Falando do Prezi, especificamente Por que é importante criar apresentações inesquecíveis? Porque você nunca sabe Quando você vai ter a oportunidade de passar o seu recado E nessa hora você precisa saber utilizar uma ferramenta Que vocês podem notar já Que é bem mais bacana do que o PowerPoint E de onde veio o Prezi? O Prezi foi criado por três empreendedores lá da Yugoslávia Lá da Hungria, de Budapeste, aliás Aliás, eu matei aula de Geografia Como vocês puderam notar Budapeste, Hungria Uma curiosidade A gente está em um evento de arquitetos, decoradores E o Prezi surgiu a partir de um arquiteto Que estava cansado de fazer apresentações de PowerPoint Aí ele criou uma solução para ele mesmo E o que aconteceu? Os seus amigos Os dois outros cofundadores Eles pediram para ele transformar Essa solução que ele usava para ele mesmo Em uma solução fácil de aprender E foi daí que os três fundaram o Prezi E a Prezi É uma empresa que existe Já é internacional E como eu falei Ela surgiu em 2009 Em Budapeste E ela já foi para a Califórnia No mesmo ano E no mesmo ano Já era uma startup lucrativa Então, para quem está achando Que é novidade o Prezi Ele já existe desde 2009 Mas Eu utilizo o Prezi Desde 2011 Desde 2011 Eu venho ministrando cursos e treinamentos de Prezi E a propósito Acho que nos próximos dias Eu vou estar por aqui circulando Quem quiser dicas de Prezi Podem falar comigo Tá bom? É só me pagar um Um putstruck lá Que eu dou uma aula de Prezi Já tem Tem que dar em direta já, né? E uma curiosidade É que Teve um encontro da Prezi No Brasil E eu tive a oportunidade De conhecer Um dos fundadores da Prezi Que é o Peter Arvai Eu nunca perco a oportunidade De levar meu filho Sempre que eu posso Ele Tinha 11 anos na época Mas eu falei Um dia ele vai entender A importância dessa foto Quando ele estiver na faculdade Vai falar para os amigos Que ele conheceu O fundador da Prezi E hoje a gente está aqui No Mixelânia Brincando Um pouco de Prezi Essa é a brincadeira No final vai ter uma surpresinha Para vocês Então o que é a Prezi? A Prezi é a empresa O Prezi é a ferramenta O Prezi Ele é uma inovação 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 significa Novidade Ou renovação Eu gosto de ir no dicionário Para pesquisar A origem das palavras E ela vem Do termo latino Inovatio Que se refere a uma ideia Método Ou objeto Que é criado E que pouco se parece Com os padrões anteriores Então uma dica Para vocês aprenderem O Prezi Quem já está ficando curioso Com vontade de aprender o Prezi Levanta a mão Né? Então Para vocês aprenderem o Prezi Eu vou dar uma dica A gente precisa se desapegar Do PowerPoint E a palavra desapego É uma palavra muito interessante Por quê? Porque a maioria de nós Tem uma grande tendência A permanecer na zona de conforto Isso faz parte do ser humano Onde está bom Está quentinho A gente fica E onde que está quentinho? PowerPoint Só que tem um detalhe Se você vai apresentar Sua empresa Seu negócio Seu projeto Em PowerPoint Você pode estar perdendo A oportunidade De apresentar a empresa E eu tenho até uma historinha Para contar Que é bem interessante Teve uma vez em um curso Que uma pessoa de RH De Recursos Humanos Falou que tinham Quatro candidatos Empatados Ela não sabia mais O que fazer de pergunta Para desempatar Aí adivinha o que ela perguntou Para eles? Ela perguntou Exatamente Ela perguntou Quem de vocês usa Prezi E ela falou Só um candidato Falou que usava Prezi E ele levou a vaga Aí eu sempre conto essa história Porque nesse momento de crise Todo mundo procurando emprego Então por favor Aprenda um Prezi Para poder responder sim Nessa hora Mas enfim O que é que o Prezi Tem de tão especial Em relação ao PowerPoint? A grande vantagem do Prezi Sem dúvida nenhuma É a memorização visual Ele cria um mapa visual Estudos mostram Que você tem O poder de memorização A partir de uma visão geral De uma imagem geral Ele é muito maior Então esse curso Por exemplo É o primeiro curso Que eu coloquei no Prezi Foi o meu curso de marketing No Google Aí você pode ver Que um mapeamento É muito bacana Você consegue memorizar De uma forma muito melhor O nosso cérebro Ele não é linear Nosso cérebro Ele não aprende De forma linear Só que o PowerPoint Ele é linear Vocês notaram Que eu fui bonzinho E coloquei a fábrica da Ferrari Ou seja O PowerPoint Ele pode até criar slides bonitos Mas ele nunca vai criar A mesma dinâmica da Prezi Do Prezi Que ele libera A nossa criatividade Essa imagem Para mim É a imagem Que mais representa o Prezi Por qual razão? Porque todo mundo Sabe usar post-it Correto? Todo mundo sabe Fazer um brainstorm Juntar com mais pessoas E o Prezi Você pode ter até Dez pessoas Editando A mesma apresentação Ao mesmo No mesmo tempo Simultaneamente Isso não é possível No PowerPoint Então imagina você Fazer um trabalho Em colaborativo E você trabalhar Ao mesmo tempo Até dez pessoas juntas Aí uma informação Importante Para vocês Que estão achando Novidade Lá nos Estados Unidos Tem Eu podia ter escolhido Um vídeo aqui Eu esqueci A criança na escola Ele já usa um Prezi De forma colaborativa Para fazer trabalho Enquanto a gente Está descobrindo Ainda o que é o Prezi E Outra questão O PowerPoint Ele tem muitas Funcionalidades Escondidas Até hoje Eu aprendo Coisa nova No PowerPoint Então o PowerPoint Não sei se vocês Compartilham Da minha Da minha Opinião Mas Você abre Um menu Do PowerPoint Tem trinta Comandos Se somar todos os menus Deve ter centenas De comandos Isso é muito complicado E o Prezi Ele é muito mais fácil De usar Ele é como se fosse O iPhone Eu sei que a maioria Das pessoas Nem todo mundo Usa iPhone Mas a Apple Conquistou Essa Esse adjetivo Essa qualidade De ser fácil De usar Agora eu tenho Uma pegadinha Aqui Vocês repararam Que eu usei Uma foto Qual foi a foto Que eu usei Para falar do PowerPoint Blackberry Gente, não tenham vergonha De falar Quem já teve Um Blackberry Pode levantar a mão Não tem vergonha não Agora Quem tem saudade Do Blackberry Gente, você tem Aquela é corajosa Porque ela falou Que tem saudade Do Blackberry É isso aí Tem que Eu gosto de gente Corajosa Mas o que é que Eu quero dizer Quando eu troquei Do Blackberry Que eu tinha Para o iPhone Aí eu descobri Por que as pessoas Gostavam da Apple Porque eu achava Eu usava E eu achava interessante Porque o Blackberry Eu nunca conseguia Instalar o Skype E nunca assistia O YouTube E aí Eu descobri O iPhone Essa técnica Pessoal Ela parece Uma brincadeira Inocente O que eu acabei De falar Mas a técnica De apresentações Usando metáforas É uma das técnicas Mais impactantes Quando você quer Convencer alguém Vocês concordam Quando você coloca Uma imagem Que as pessoas Aspiram Por exemplo O iPhone É um objeto Que quem não tem Ou quem tem Tanto faz A Apple conquistou Meio que uma fama Como a BMW Os carros Então quando você Brinca com as imagens Você na verdade Está brincando Com o cérebro Inconsciente Das pessoas E as pessoas Estão sendo convencidas Enquanto eu estou aqui Contando uma história Que parece inocente E o Prezi Ele tem essa vantagem Além disso O Prezi Não tem só usuários Ele começa a ter fãs As pessoas Curtem brincar Com o Prezi Eu acho Meio difícil Eu nunca vi No Facebook Um grupo Fãs do PowerPoint Mas O Prezi Ele é Ótima pergunta O Prezi Ele é um programa Gratuito Online Mas Mas você É Aí que está o segredinho O Prezi Quando você quer fazer o download Você precisa ter um plano próprio Aí você precisa pagar Mas Daqui a pouco eu já explico E o que é bacana do Prezi Hoje Quando você quer convencer alguém Basta você falar Quer uma dica? Quem de vocês De repente está conversando Vendo WhatsApp Facebook Instagram Postando no No Pinterest De repente alguém fala Eu vou contar uma história Quando as pessoas falam Que vão contar uma história Geralmente o cérebro Liga a atenção E o Prezi Ele permite Que você vá contando histórias E vá conduzindo A visão De uma forma muito natural Se eu quiser agora Dar um foco aqui Eu posso dar um foco aqui Aonde eu quiser Então Eu posso contar a história Sem necessariamente Ser linear Eu posso sair do roteiro Que eu quiser A hora que eu quiser Por isso que o Prezi Você precisa ter um planejamento Você precisa ter um treinamento Muito bom Para você conduzir essa história E o que é bacana O Prezi Ele é usado Por grandes nomes Acredito eu Que vocês conhecem o TED Quem não conhece Visitem o site TED.com Vocês vão ver Palestras incríveis E o Bonovox do YouTube Tem uma palestra Que é feita em Prezi E o próprio curador E criador Do TED Que é o Chris Anderson Ele tem uma palestra Fantástica Sobre inovação com vídeos E ele usa o Prezi Então se essas pessoas Estão usando o Prezi Quem somos nós Para a gente não usar E o Prezi Como eu falei Permite até 10 pessoas Ao mesmo tempo Uma dica Esse site Ferramentas visuais É um site meu Que eu tenho Além do curso de Prezi Gratuito Eu tenho vários outros Cursos de ferramentas visuais Todos gratuitos Nesse site Ferramentas visuais Aliás uma curiosidade Eu tenho mais de mil vídeos Publicados no YouTube Já Então O que eu gosto Mesmo é de compartilhar Aliás estou gravando Aqui em vídeo E o que é bacana O Prezi Tem a versão public Que é gratuita Só que eu já vou dar a dica Tudo que você coloca Na versão gratuita Ela é Gente O nome chama public Então é público Então se você colocar Algo que é confidencial Você precisa pagar A licença Enjoy Ou a licença Pro Agora tem uma coisa Muito legal O Prezi Você pode colocar Vídeos do YouTube Ou você pode fazer O upload de um vídeo Que é o vídeo Que eu vou mostrar agora E esse vídeo Que eu vou mostrar Eu vou contar uma historinha Ele é um vídeo Que foi um dos Prezi Premiados Em 2014 Como o melhor Prezi Educacional Não fui eu que fiz Mas foi o Guilherme Fri Scuolo É um prédio Sobre os animais Da Amazônia Aqui eu gravei em vídeo Para vocês poderem perceber A dinâmica Tem som Espera aí que eu vou voltar Um pouquinho Que rola um efeito Especial Aqui Olha só Que bacana Você tem um som De fundo E quando ele mergulha Ele muda o som Quer aumentar um pouco Então Esse Prezi Foi eleito O melhor Prezi Educacional Em 2014 Foi feito pelo Guilherme Que é um rapaz Brasileiro E ele é um dos melhores Designers Prezi Do mundo Ele mora Aqui em São Paulo Uma das novidades Eu vou contar daqui a pouco Então você pode Colocar som Também Como vocês viram A gente pode colocar Um fundo sonoro Um fundo musical Ou a gente pode colocar Uma narração Em cada passo Então posso ter uma narração Explicando cada passo Então praticamente Posso fazer uma videoaula Usando só Prezi Aliás acho que seria Uma Prezi aula Não uma videoaula E uma curiosidade Nesse endereço SBAP.com.br Barra virar o jogo Vocês podem ver Uma apresentação Que a gente fez Para a abertura De uma palestra Da Leila Nabarra Acredito eu Que alguns de vocês conheçam E a gente fez Uma apresentação Narrada Então todo Prezi Que está nesse link É um Prezi Com narração Esses links todos Depois a gente coloca No site do Mixelânia Né Priscila Onde a gente conversa Com o Marcel E onde que a gente Como vocês podem Aprender o Prezi Bom Como eu falei No ferramentasvisuais .com.br Vocês tem um curso gratuito Eu vou contar Porque eu deixei tudo gratuito Porque o Prezi Atualizou um pouco A interface Aí como bom baiano Eu fiquei com preguiça De atualizar Aí eu deixei gratuito Então eu preferi Não atualizar E preferi Liberar gratuitamente Aqui no site Cursify.me Essa plataforma É uma plataforma De cursos online Então é uma plataforma Que eu adotei Para colocar os cursos online E na verdade Eu vou ter Além do Prezi Que eu ainda não vou publicar Ainda não publicamos A nova versão Do curso do Prezi A gente tem um curso De técnicas De apresentações Que são essas Pequenas dicas Que eu estou dando Aqui para vocês Agora E a novidade A novidade É que a gente vai lançar Um curso chamado Adeus PPT Alô Prezi Esse curso Vai ser feito Esse curso vai ser Principalmente Feito pelo Guilherme Como eu falei O Guilherme É um dos melhores Designs Prezi do mundo E a gente combinou A gente vai marcar Um curso de seis noites Com o Guilherme E com a minha participação Minha modesta participação Que na verdade Vai ser um Guilherme Vai ser um Vai ser online Vai ser online Então aguardem Novidades Adeus PPT Alô Prezi Tem esse endereço SBAP.com.br Barra Adeus Item PPT E Como vocês podem notar O Prezi é divertido Então Quando você começa A usar o Prezi Você começa a viciar Eu particularmente Começo a brincar de Prezi E onde que a gente Pode usar o Prezi Quem pode usar o Prezi Gente Qualquer pessoa Negócios Quem é de empresa É fundamental Eu fiz um curso agora Recentemente No Sesc Brasília Está lá no blog Da SBAP Então Eu já fiz curso Na CNI Com a Federação Nacional Das Indústrias Então acho que Empresa nessa crise Que quer Nessa crise Se você tem um projeto E ele não for aprovado Você perdeu Uma grande chance Além de você ter Uma chance De ser demitido Porque hoje Todo mundo Está parecendo aquela Rainha de Copas Cortem as cabeças Então Quem não apresentar Bem o seu projeto Sem brincadeiras A parte Corre sim O risco De ser cortado Então Ambiente de negócios Conferências São muito bem Como TED Como eu falei Uma coisa muito legal É para ONGs Também apresentarem Aqui O Cameron Sinclair Eu pediria para quem é arquiteto Anotar esse nome Cameron Sinclair Tem um projeto De Open Architecture É muito bacana O projeto dele De arquitetura aberta Para solucionar Os problemas No mundo E ele tem uma ONG Artes E como Ele dizia Educação Educação É o meu grande foco O meu grande sonho É a gente conseguir Colocar o preze Efetivamente Nas escolas E nas universidades Porque o preze Está muito mal Utilizado no Brasil Na área de educação E Eu gosto muito Dessa frase Da Nancy Duarte Quando uma ideia É bem apresentada Ela é capaz De mudar o mundo Então eu gosto De imaginar o seguinte A partir de uma palestra Como essa Garanto que alguns De vocês Estão começando A ficar com vontade De aprender o preze Na primeira pergunta Que eu fiz Quase ninguém levantou a mão Porque não conhecia o preze Agora se eu perguntar Quem está com vontade De aprender o preze Levanta a mão Já muito mais pessoas Ficaram curiosas E a gente pode brincar De preze Então pessoal Eu queria deixar aqui Alguns contatos Mas não terminou Porque eu tenho Uma surpresinha Eu além Do preze Eu faço muitas palestras Na área de Tecnologia na educação Marketing digital E empreendedorismo Então anote O site MarcioAcab.com E aqui eu tenho O About Me Eu adoro esse site Para quem não conhece O About Me É um agregador De redes sociais Então ele junta Todas as suas redes sociais Em um lugar só Então para mim Para eu Que tenho umas Dez redes sociais Fica mais fácil Então podem anotar Eu respondo o e-mail Tá Eu respondo o e-mail Então não tem problema Podem mandar e-mail Que eu respondo Mas qual é a surpresinha Que eu quero passar Para vocês É uma coisa Que eu gosto De fazer Quando eu venho Em evento Assim É passar E conhecer Os estandes E aí eu gosto De brincar De preze Como eu falei Então aqui Eu fiz uma brincadeirinha Com as fotos Que eu tirei Aqui Agora À tarde Então tem o evento Design, arquitetura Arte e decoração E aqui tem a foto De vocês Dos estandes Que eu tirei Então Tirei a foto De todo mundo Essa aqui Tem uma coisa legal Porque como eu sou fotógrafo Eu olhei aquela câmera ali E eu já tirei o zoom Então vocês podem brincar Uma surpresinha Porque uma coisa Que é bacana De fazer no preze É isso que eu gosto De fazer Quando eu posso tirar A foto Eu tiro a foto Do que eu quero E depois eu tiro a foto Do zoom Eu tiro a foto Do detalhe Que eu quero mostrar E aí a gente pode Brincar de preze Dessa maneira Aí a gente consegue Dar um zoom E não perde resolução E assim A gente vai brincando De preze E Opa Agradeço a Priscila Do Mixelania Pelo convite Acho que eu vou Fazendo outras palestras Aqui Viu Priscila E Eu agradeço a vocês Obrigado Gente Agradeço a vocês Eu vou estar aqui Nos próximos dias Aqui Quem quiser tirar dúvidas De preze A vontade Obrigado 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 Obrigado